Sejam todos bem vindo, hoje vou mostrar aqui o condomínio, um condomínio típico de Moçambique estamos aqui com essa senhora que quer nos olhar bastante, que é a nossa vizinha e nesta zona aqui nós lavamos pratos e aqui nós cortamos água, mas uma vez os mostro aqui as amigas da minha sobrinha e tem um quarto aqui que não posso mostrar agora e esses aqui são os quartos do condomínio, também bem esses aqui são os outros quartos do condomínio e tem um quarto muito esquisito que é este aqui que tem tambor, este é milho, este é o meu quarto e que continue curtindo o canal que é dessa forma que vocês vão nos apoiando cada vez mais outra coisa que talvez eu possa aqui mostrar é, esses tindal nos colocamos as nossas roupas e aquela coisa aí mais ou menos pintada de longe, aquela casa de banho e do outro lado temos aí a latrina este aqui é a sobrinha, a amiga da minha sobrinha, a Ruta e Cristina até ao próximo vídeo